E aonde é que eu vou te ver? É aqui na WB com o meu amigo Salmo. Isso aí, Juliano. Pessoal, 5 ofertas imperdíveis pra você, começando com essa liga... Peraí, são 3 lojas no Shopping do Avião e estamos no segundo piso. Procura o Salmo. Boa, Juliano. Começando com essa linda X-Port. Linda X-Port Freestyle 1.6, câmbio manual 2013. Raridade, tá, pessoal? D-62,800 por apenas 58.800, Juliano. Boa, tem Kia Sportage? Kia Sportage 2017, versão E-X, versão top de linha, com teto solar, banco de couro, câmbio automático. D-122,800 por apenas 119.800, pessoal. Maravilha, tem HR-V? Essa daqui, top de linha, o Juliano, é a versão E-X 1.8, 2019. D-115,800 por apenas 112.800. Vem pro Honda agora, esse é Honda City? Honda City, câmbio automático, banco de couro. Esse daqui é ano 2022, versão Touring 1.5, pessoal. Com apenas 45.000 km rodado, D-122,800 por apenas 119.800. Gente, tá cheirando a novo. Vamos encerrar agora na versão E-Active, né? Isso mesmo, Juliano. Onyx Active 1.4, 2018, pessoal. D-74,800 por apenas 71.800, com até dois anos de garantia, tá, Juliano? Bancos em couro novinho. É só procurar o Salmo. Financia com taxa baixinha, facilita a sua entrada. Lugar de realização em onde que é? WB Motos, vem pra cá. VB Motos, vem pra cá.